O centro-avante, normalmente o Pio estaria ali pra fazer, faltou o Leonardo Néstor. Davai Everton, costa de cabeça, tocou no transmissão, voltou pra Leonardo. GOOOOOOOL! Leonardo! O rebote da bola do travessão. Everton corta, fez a bela jogada, o lançamento viu longo pra ele, ele tocou. Deu no transmissão e Leonardo pegou o rebote pra festa da torcida do Curitiba. 32 minutos, a bola veio do campo de defesa, o lançamento longo, o Everton consegue acertar a cabeçada. E na volta o Leonardo, que também mostra ter presença diária, foi lá e abriu o placar aqui no Alto da Glória. 32 minutos do primeiro tempo, Curitiba 1 a 0. Vamos lá, colocou na grandeira a bola pro Everton Costa, passou por ele, insistiu ainda, Everton Costa bateu pro gol. GOOOOOOOL! Everton Costa! Agora construíram pra ele e festeja de novo a galera do Curitiba. Bola foi no fundo, na primeira não deu, na segunda ele conseguiu recuperar do goleiro Fernando Henrique. Veja só, ó, o João que solta, ele passa pela linha da bola, mas o Fernando Henrique demora pra sair, não chega a tempo. O Everton Costa ganha um toquezinho só, a virada e o segundo gol na festa da coxa branca. 34 minutos, Everton Costa agora a Curitiba 2, Ceará 0. Tenta completar Tcheco, Leonardo, perde o Marcos Aurelio, ele abre bem o jogo, são dois jogadores do Curitiba livres do mesmo lado. Esse é o Léo Gago, vem passando o Everson. Léo vai tentar de perna esquerda, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Léo Gago é do coxa! 10 minutos, segundo tempo. O pessoal foi avançando e foi atraindo a marcação na defesa do Ceará. O Léo Gago foi conduzindo. Quando ele viu que dava, ele bateu, veja só onde ele tocou, ó. Lá de fora da área, o Léo Gago. Camisa número 8, terceira festa da torcida do coxa. Você vê mais uma vez o Fernando Henrique, bem que tentou chegar, não conseguiu. E comemoração do Léo Gago. Curitiba, isso é ensaiado muito, tem que ser rápido e com vários jogadores. Quando os dois foram ali pela direita, principalmente o Léo Gago, ele arriscou. Olha aí. Agora o gol do Ceará, lá de longe. GOOOOOOOL! Do Ceará! 11 minutos do segundo tempo de jogo. A defesa do Curitiba cochilou o ataque do Ceará. Chegou o Washington, bateu de perna à esquerda. 11 minutos. O Washington, sempre perigoso. Olha só como ele ajeita e bate de esquerda. O Ceará diminui. 3 a 1. Vitória do Curitiba, mas o Ceará mostrou que está vivo ainda. Foi tão rápido aí que não deu nem para comentar o gol do Curitiba.